Este programa é livre para todos os públicos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Quero pedir uma salva de palmas ao Monsenhor Jonas Habib. Tudo que a Canção Nova faz neste tempo está honrando a memória do nosso Pai fundador. Então vamos aplaudir com mais força. Eu creio firmemente que Ele intercede por nós. Amém? Podemos nos sentar. Ave Maria. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia agora, no Evangelho de João, capítulo 4, versículos aliás, versículo, desculpa, João capítulo 15, versículos do 4 até o 5, versículos 4 e 5. E gente, eu quero hiper incentivar a todos nós que nós tragamos as nossas Bíblias para o evento, tá? Muito importante você andar com a Bíblia. Muito importante. Tá bom? Quem está com a Bíblia, levanta a Bíblia para o Padre ver. Ótimo. Louvado seja Deus. Pode abaixar. João capítulo 15, versículos 4 e 5. Quero pedir para você que está voltando do intervalo, que você silenciosamente vá encontrando o seu lugar, não é? Para que nós possamos viver bem essa pregação, sem nos distrair. Quem está chegando, isso, vamos encontrando o nosso lugar. João capítulo 15, versículos 4 e 5. Posso ler? Estou, como eu disse na pregação anterior, estou com a tradução da CNBB. 1 Samuel capítulo 15, versículos 5 e 6. É muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. Gente, esses dois versículos, preste atenção você aqui, você em casa, eles são muito especiais. Muito importantes. Por quê? Jesus está nos orientando diretamente sobre os esforços que nós temos na vida. Veja bem, Jesus disse no final, sem mim nada podeis fazer. Dinastê poien ou dem, do grego antigo com o qual foi escrito, que literalmente queria dizer, sem mim você é capaz de fazer nada, na tradução literal do grego, não é? Sem mim você é capaz de fazer nada, não é? Isso é muito importante. E veja bem, somente Deus pode nos falar isso. Imagina, mais jovenzinho aqui, você que é jovem, você, mocinha, encontra um namorado que diz assim, olha, eu vou ser um marido muito bom para você, só queria dizer uma coisa, sem mim você não pode fazer nada. Chuta que é laço, né? Você vai entrar num relacionamento com um maluco desse? Sem ele você não pode fazer nada? Ele não é Deus? Quem que pode falar isso para a gente? Só Deus, né? Sem mim nada podeis fazer. E veja bem, esse versículo é muito importante, porque Jesus está dizendo, que se nós não estivermos firmados nele, tudo que a gente fizer vai cair por terra. Quem já fez a experiência, claro que ninguém fez, mas eu vou usar a título de analogia, de construir, eu espero que ninguém tenha feito, né? De construir algo sob um alicerce frágil. Por exemplo, você vai construir uma casa sobre uma areiazinha fraca? Claro que não. Porque se você fizer isso, a casa vai cair, vai matar quem estiver dentro, você vai gastar dinheiro e não vai conquistar o benefício que você precisaria. Você constrói sob um alicerce forte. Eu lembro quando o meu pai, meu pai tem lá no Paraná, uma pequena empresa que entrega areia, pedra nas construções, né? Ele entrega com o caminhãozinho velho dele, tadinho, mais outro motorista lá. E eu lembro que quando eu morava lá no Paraná junto com ele, eu ia fazer essas entregas às vezes, né? Dirigia caminhão, tem carteira também de motorista de caminhão, já dirigi caminhão, né? E eu lembro que quando a obra estava começando, a primeira coisa que eles faziam era aquilo que nós chamamos de fundação, né? Que é colocar aqueles ferros profundos na terra, nos buracos, né? Com bate-estaca, um maranhado de ferro com concreto assim, e o concreto junta no ferro e cria tipo um alicerce para casa. E depois começa a construir, né? É a fundação. Esse versículo que Jesus está nos dando, é a fundação para tudo que nós formos construir na vida, tudo. Isso aqui é o fundamento de tudo, porque veja bem, Jesus está dizendo, se vocês não estiverem firmados em mim, tudo que vocês forem fazer, não vai ter fruto, não vai prosperar, não vai ter consistência, vai ser um edifício construído sobre a areia movediça, sobre um alicerce frágil. E veja bem, essa matéria aqui ao longo da história cristã, foi tema de muitas controvérsias, muitas heresias. Quem aqui já ouviu falar de Santo Agostinho? Todos nós, né? Espero. Tem um livro fantástico de Santo Agostinho chamado Confissões, que eu recomendo que todos nós leiamos. Você sabe que na época de Santo Agostinho, século 4 e 5, Santo Agostinho era muito ligado aos escritos de São Paulo, e também a escola um pouco mais espiritual, né? Ele seguia também o pensamento de Plotino, e naquela época dele, tinha um monge, presta atenção que isso é importante, muito piedoso, que morava num lugar na época chamado Bretanha, onde hoje é a Irlanda. E esse monge era muito piedoso, fazia muitas penitências, rezava muito. O nome desse monge era Pelágio. E o que esse monge começou a ensinar nas suas conferências, nas suas missas? que você pode se salvar somente pelos seus esforços. Você não precisa tanto da graça de Deus. Que o sacrifício de Jesus na cruz, ensinava Pelágio, foi somente um exemplo. E se a gente seguir o que Jesus ensinou, a gente vai se salvar por nós mesmos. Nós não precisamos da graça de Deus, porque o homem é autossuficiente, o ser humano é autossuficiente, ensinava Pelágio. E ele era contemporâneo de Santo Agostinho. Então Santo Agostinho se levantou e disse, não, não, não. Santo Agostinho tinha a consciência da Bíblia, tinha uma experiência de vida vasta, tinha também o conhecimento profundo da Bíblia, das Escrituras. Santo Agostinho, não, essa doutrina está errada. Porque nós precisamos da graça de Deus, para nos salvar, para vencer os nossos pecados, para superar os nossos vícios, para nos tornarmos pessoas melhores. Porque segundo Pelágio, o que Jesus viveu na cruz, morrendo, não nos salvou. Porque a gente pode se salvar pela gente mesmo. Aquilo foi só um exemplo, um teatro. E essa é uma heresia, o Pelagianismo, que foi condenado no 15º concílio de Cartago, no século 4 e 5. Só que infelizmente, esse pensamento Pelagianista, essa heresia, ela continua presente na igreja, infelizmente. E muito presente no nosso tempo, o Pelagianismo. O que é? Colocar o ser humano no centro. E Deus em segundo plano. É achar que eu me basto, pelo poder da minha mente, pela minha alta performance, pelo pensamento positivo, pela repetição de um mantra. Quantas vezes a gente vê por aí, dentro da igreja, cursos, tantas coisas. Olha, é só você pensar positivo, tá? É só você desenvolver a chave da transformação. Nada contra profissionais sérios, que trabalham algumas teorias interessantes. Mas para nós, católicos, cristãos, não tem outro caminho. O que salva é a cruz. Quem salva é Jesus. Ponto. E a doutrina Pelagianista, presta atenção. Ela vem justamente contradizer o que está escrito aqui. Porque o que nós lemos? Sem mim, Jesus falando, nada podeis fazer. E esse nada, é o nada mais radical que a gente pode imaginar. Sem Cristo, sem a graça de Deus, filho amado, filha querida, você e eu não podemos fazer nada de bom. Porque nós somos só miséria, sem Cristo. Nós somos só pecado, sem Cristo. Sem Ele, nós nada podemos fazer. E se nada, é o nada radical. Mas você pode me dizer, padre, eu acho que esse Pelagianismo teórico, né? Não existe mais alguém dizer, olha, eu vou me salvar sozinho, não preciso de Jesus, não preciso da salvação. Eu posso até concordar com você em alguma parte. O Pelagianismo teórico não existe mais. Mas o prático, infelizmente, existe muito. Quantas vezes na confissão eu, por exemplo, escuto pessoas dizendo assim. Padre, eu estou surpreso, padre, comigo, eu estou decepcionado. Eu falei mal da pessoa, eu traí minha esposa, minha esposa. Eu falei mal do padre, eu fui egoísta. Você não tem que ficar, infelizmente, surpreso quando você faz o mal. Porque pela consequência do pecado original, o mal, as consequências do mal estão em nós. A gente tem que ficar surpreso quando a gente faz o bem. Porque o bem é Cristo operando em nós. A carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte. É Deus quem opera em vós o querer e o fazer. Ou seja, até uma ave maria que a gente reza com piedade, é graça de Deus. Não é que a doutrina de Santo Agostinho e da igreja está dizendo. O ser humano não vale nada, nós não falemos nada mesmo. Vamos tudo pular da ponte. Não é isso. Não, não. A doutrina está ensinando que apesar de nós termos muitas coisas boas em nós. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus cada vez mais. Você precisa da salvação que Jesus conquistou na cruz cada vez mais. Eu preciso de Jesus cada vez mais. Você não se salva sozinho. Sem Ele, você e eu, nada podemos fazer. E é o nada mais radical que existe, filho amado, filha querida. Olha, eu digo para você, esses dias eu estava lendo um livro tão interessante, de um filósofo americano, cristão, tomista, chamado Peter Kraft. E ele dizia o seguinte, que o problema do homem, do ser humano da idade média, era que ele acreditava, o ser humano acreditava que ele não podia se salvar. Que ele era tão ruim, tão frágil, que ele não podia se salvar. E o Peter Kraft dizia, o problema do ser humano de hoje, é que ele acha que ele já está salvo, que não tem pecado. Está tudo certo, todo mundo está bem. Não tem que falar do pecado, tem que falar só do amor, padre. Só o amor. Tem gente que é tão misericordioso, que está sendo mais misericordioso que Jesus, né? Está falando que está certo o que Jesus falou que está errado. Mas, dizia, esse filósofo é muito inteligente, ele fazia essa análise, que a gente está num tempo no qual não tem mais pecado. E tem muita gente dizendo, a igreja católica fica colocando culpa na cabeça das pessoas, fazendo as pessoas se sentindo culpadas. Quantas vezes a gente ouve por aí, mas não é que a igreja está fazendo as pessoas se sentindo culpadas, ela está pregando a palavra de Deus. E se as pessoas estão se sentindo culpadas, é porque lá no fundo da consciência de cada uma delas, algo está dizendo, o que você está fazendo não está certo. E o que a igreja está falando, o que a Bíblia está falando está certo. Se não, você não se sentiria culpado. Se uma pessoa falasse assim, olha padre, você é culpado de não jogar como o Neymar e de não ganhar a copa. Eu não me sentiria culpado, porque, como se fosse para eu ganhar a vida jogando bola, eu tinha morrido de fome. Fui goleiro muito tempo, na época do Tafarel, você lembra do Tafarel? Eu era o Tafurado. Era assim minha vida no gol. Mas eu vou me sentir culpado por algo que eu não tenho dom, eu nunca treinei, eu joguei handbol, handbol eu joguei. Mas eu vou me sentir culpado por algo que não tem nenhuma relevância comigo? Não. Claro, imagina se eu agora com 40 anos, 12 de padre, falasse assim, vou mudar de profissão, deixar o sacerdócio, começar a treinar futebol para ganhar a próxima Copa para o Brasil. Primeiro jogo eu já quebraria o três dedos. Dá para entender que não é a minha vocação, né? Então eu não vou me sentir culpado por algo que não tem a ver comigo. Então se o ser humano se sente culpado, quando a gente prega a palavra, é porque no fundo da consciência, São João Paulo II dizia que Deus fala lá na nossa consciência, algo está dizendo para ele, você não deve fazer isso, você deve seguir aquele caminho. Você está entendendo? Mas esse pelagianismo vai voltando. A gente acha que a gente pode, que a gente resolve. Quer ver fruto desse pelagianismo? Que coloca o ser humano no centro, que a gente vê hoje em dia? Cristão, católico, que acha que vai fazer as coisas certas sem rezar. Isso é pelagianismo, isso é heresia. Porque eu vou ser sincero com você. Você não pode ser um bom pai sem Jesus. Você não pode ser uma boa mãe sem Jesus. Você não pode ser um bom açougueiro, cinegrafista, motorista, professor, professora, sem Cristo. Você não pode ser um bom esposo sem Jesus. Eu não posso ser um bom padre sem Jesus. Então por isso, eu preciso estar na videira. Porque o que o Evangelho de João capítulo 15 está falando? Nós somos os ramos. Cristo é a videira. Se nós não permanecemos na videira, nós não vamos produzir fruto. Nós vamos adoecer e morrer. E mais uma vez eu digo, você e eu não nos salvamos sozinhos. Nós precisamos de Jesus. Você pode repetir isso depois de mim? Eu não me salvo sozinho. Amor de Deus, mais forte. Eu não me salvo sozinho. Eu não me salvo sozinho. Amor de Deus, mais forte. Eu preciso de Jesus. Eu não estou no centro. Eu dependo de Deus. Sem Ele eu nada posso fazer. Bate assim no peito. Sem Jesus, eu nada posso fazer. É algo de que nós temos que nos lembrar todos os dias. E quem tem consciência disso, reza todos os dias. Quem não reza, está pecando contra essa palavra. Quem não reza, é orgulhoso, vaidoso. Porque acha que vai fazer as coisas sozinho, sem o poder de Deus. E quando eu falo de oração, eu não estou falando de 300, 300, 300 novena. Não, nada contra as novenas, tá? Mas, eu estou falando da oração íntima com Jesus. A segunda morada da alma que Santa Teresa d'Ávila falava, né? A primeira é o sair dos pecados mortais. O segunda morada da alma de Santa Teresa, do castelo interior, é você viver essa intimidade com Jesus. A oração de intimidade, de você partilhar o coração, de você pedir. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Não quero me colocar como exemplo, mas vou dar um exemplo prático. Hoje, antes de vir aqui, no lugar onde eu estava, eu celebrei a missa, deixei o Santíssimo sob o altar onde eu celebrei a mesinha, e fiquei em adoração e pedi para Jesus. Senhor, por favor, me ajuda a pregar para esse povo, porque eu não sei o que falar. Eu rezei para cada um de vocês que estão aqui, diante do Santíssimo, por cada um, pela sua família. E pedi por quê? Porque eu tenho consciência que eu não tenho nada de bom para te dar. Eu não tenho nada de bom para te dar. Mas, ó, ele, se eu deixar de atrapalhar, e ele vir e me usar, aí ele vai fazer um regaço. Agora, se for eu, eu vou fazer um regaço também, mas por mal. Eu pedi ao Senhor, Senhor, me ajuda, me dê a sua graça para pregar, porque eu não sei, eu não tenho. A gente tem que aprender a depender de Deus, sobretudo nós padres. Você sabe que na ordenação sacerdotal, o padre deita no chão naquele momento. Você já viu uma ordenação sacerdotal? É tão bonito, né? E aquele deitar no chão, representa que o padre está morrendo ali. É o funeral do padre. No dia 31 de julho de 2011, eu deitei no chão. Na verdade, quem deitou no chão foi o Adriano Zandoná. Quem levantou foi Jesus. Porque eu, Adriano, não tenho o poder de fazer o pão se tornar Cristo na Eucaristia. Não tenho o poder de estender as mãos sobre você e absorver os seus pecados. Não tenho o poder de ungir um doente e ele alcançar a salvação pelo perdão dos pecados, pela restauração da sua alma, pela unção dos enfermos. Eu não tenho esse poder, mas Jesus tem. Em mim. Então, quando eu deitei no chão no sacerdote, na minha ordenação sacerdotal, como sacerdote, eu disse para mim mesmo, parabéns pelo seu funeral, Adriano. Hoje você morre. E quem levanta desse chão é Jesus para abençoar o mundo. Porque só Ele pode fazer isso. Só Ele. E todas as vezes que o padre vai querendo retomar o lugar, de vez em quando, Jesus chega gentilmente. Eu já falei para ele em oração. Jesus, eu já morri aquele dia para o Senhor viver. Mas o dia que eu quiser ressuscitar, o Senhor pega e me dá uma santa cotovelada, bem no pescoço. Me tira do centro. É porque nós dependemos dEle. Ai, que bonito, padre. Que poético. Não é bonito. Para você permanecer na videira, você tem que rezar todo dia. Não é algo que aconteceu na minha ordenação. É algo que acontece a cada dia. Você precisa estar firmado na videira que é Jesus. Você precisa ter uma vida íntima de oração com Jesus. Quanto tempo você gasta de oração com Jesus? Olha, eu vou te ser sincero. Ouvir palestra no YouTube, ótimo. Continue fazendo. Eu tenho um canal no YouTube. Posta a humilha todo dia. Vai lá. Escreve lá, amém, só para eu saber que você está. Mas isso não é oração. É lindo. Continue. Ouça a palavra. Ouça a humilha. Mas isso não é oração íntima. É um meio para você chegar à oração íntima. Eu assisto a Canção Nova o dia inteiro, padre. Até meus vizinhos já conhecem as vinhetas da Canção Nova. Nossa, padre. O que eu ouço de gente falando. Nossa, padre. Que legal te conhecer pessoalmente. Tal. Te vejo sempre na Canção Nova. O senhor na televisão é menos feio. Obrigado. Obrigado pelo elogio. Um dia uma senhorinha me falou. Obrigado pelo elogio. Mas deixar a sua televisão ligada na Canção Nova o dia inteiro não é oração íntima. Não é diálogo. Não é intimidade com Jesus. Ah, eu penso em Deus o dia inteiro. O diabo também pensa. A sua vida de oração não é feita do que você pensa. É feita do que você faz. Ir diante do Santíssimo. Se ajoelhar e ficar. Pegar a palavra. Fazer o seu estudo bíblico. Anotando o que Deus está te falando. Lá no meu canal no YouTube eu sempre falo. Não venha aqui ouvir a humilha e sai fazendo 20 coisas não. Escreve pelo menos o que você entendeu. Porque quando a pessoa para para pensar no que ela ouviu. Do que ela entendeu. Ela tem que pensar. Jesus falou isso. Eu estou vivendo isso. Jesus falou sobre santidade. Eu estou vivendo pecado. Porque se não a pessoa vai ouvir a humilha. Abre 15 aplicativos depois. Começa a pagar a conta. Vai no TikTok. E ó. Daqui a 10 minutos você pergunta. O que Jesus falou no Evangelho? A pessoa muda de assunto. Nossa Padre Corinto você vai jogar amanhã? Por quê? Porque não lembra. Por isso que eu estou falando. É bom você ouvir o Evangelho na Canção Nova. No canal meu do YouTube. Canal de outros padres. Outras pessoas. É. Mas não ouça como ouvinte distraído. Para depois que você ouvir. Pensa o que Jesus falou no Evangelho. O que o padre falou. O que eu estou vivendo. Como colocar isso em prática na minha vida. Escreve. Lá nos comentários. Ou no seu diário espiritual. É o método de estudo Bíblico que a Canção Nova faz. A Bíblia no meu dia a dia. Aí você começa a viver a oração íntima. Deixar a TV Canção Nova ligada todo dia. É maravilhoso. Mas você não tem que se alimentar só da TV. Você tem que construir a sua intimidade com Jesus. Você tem que falar do seu coração com Jesus. É tão bonito ser íntimo de alguém. É ou não é verdade? Você encontra aqueles casais que são casados há muito tempo. Quem é casado há mais de 30 anos. Por exemplo. A esposa. O jeito que a esposa olha. O esposo já entendeu. Nossa. Ela não gostou. O jeito que o esposo levanta do sofá. A esposa já entende. Ele quer ir embora. É ou não é verdade? Quando você vê um casal que está junto há muito tempo. Vocês já ouviram um casal completando 60 anos de casado. Os dois com a boca murcha assim. Pardo abençoa nós. Gente. Ele sabia tudo dela. E ela sabia tudo dele. Por quê? Porque é íntimo. Você sabe tudo de Jesus? Você é íntimo de Jesus? Ou melhor. Jesus é íntimo seu? Porque quando você se torna íntimo de Jesus. Íntima de Jesus. Ele começa a te usar poderosamente. Ele começa a falar com você. Às vezes eu lembro uma vez que eu estava dentro do elevador. Tinha uma pessoa do meu lado no elevador. E Deus falou no meu coração algo para eu dizer para aquela pessoa. E eu disse aquilo para aquela pessoa no elevador. E aquela pessoa começou a chorar. Do nada. Porque ela estava vivendo algo que podia levá-la até ao suicídio. E aquilo foi uma resposta de Deus para ela. Por quê? Porque naquele momento. Oxalá eu esteja todos os dias assim. Claro. Mas naquele momento eu estava em intimidade com Jesus. Se você se torna íntimo. Jesus começa a te usar. Poderosamente. E Jesus quer usar você. Você não tem noção. O evangelho de hoje você vai ouvir. O senhor bispo vai presidir aqui a missa. O evangelho diz. Aqueles que creem em mim vão fazer as obras que eu faço. E vão fazer ainda maiores. Você acredita nisso? Sim ou não? Mas que sim mais fraco. Você acredita nisso? Sim ou não? Sim. Se você for íntimo de Jesus. Você vai fazer as obras de Jesus. Porque sem Ele você nada pode fazer. Só que tem muita gente que não entende. Que precisa da salvação de Jesus. Gente nós estamos num tempo difícil. Nós estamos num tempo difícil. Eu tenho um amigo padre. Que é padre em Boston. Na arquidiocese de Boston. E Massachusetts nos Estados Unidos. E ele me disse. Há pouco tempo eu conversei com ele. Isso é notícia aqui no Brasil também. Talvez você tenha visto. Do congresso satânico que está acontecendo lá. Que eles estão lutando para alguns estados americanos aprovarem o ensino do satanismo nas escolas. Para crianças de 9 a 11 anos. Porque eles estão dizendo assim. Nós também temos direito. Ninguém pode nos desprezar. Em nome da justiça igualitária. Muitas vezes. Olha as brechas que a gente abre. E eles disseram. Entraram com representação judicial. No estado já de Massachusetts. E também parece que na corte federal. Estão entrando ou vão entrar. Dizendo o seguinte. Nós queremos desconstruir essa imagem errada que a igreja católica ensinou. Acerca de satanás. Ele é o nosso senhor. Eles diziam. E nós não queremos que ninguém fique. Sabe. Prejudicando a imagem dele. Nós queremos ensinar para as crianças. E eles estão processando a prefeitura de Boston. Porque eles queriam colocar o busto. O rosto de satanás numa praça. E a prefeita não deixou. Mas nós não estamos num país livre. Eles disseram. Nós não estamos num país livre. Então nós temos o direito de colocar o rosto de satanás na praça. E sabe por que isso está acontecendo? Porque tem muito cristão e católico. Bunda mole. Que não levanta a sua fé. Que não defende a sua fé. Que não proclama a verdade do evangelho. Muito mole. Muito preguiçoso. Está todo mundo certo. É só paz. A gente tem que pregar só o amor. Não estou falando para a gente sair dando tiro nos outros. Claro. Não estou falando para a gente sair brigando. Mas não tenha vergonha de Jesus. Porque ele não tem vergonha de você. Não tenha vergonha de Jesus. Porque ele ficou pelado. Cuspido. Humilhado na cruz. Para te salvar. E você precisa. E eu preciso. E nós precisamos. Defender a nossa fé. Defender a família. Defender o evangelho. Defender os valores cristãos. É tempo de se levantar. É tempo de usar as redes sociais para falar de Jesus. Sabe? Sem medo. Porque vai chegar um tempo. E não está longe. Que eu e você não teremos mais liberdade de falar de Jesus. Vai chegar um tempo que nós não poderemos mais postar sobre o evangelho. Eu tenho rede social. Todo dia eu posto na manhã no meu Instagram, no Facebook, no Youtube. O evangelho de hoje. A dica de hoje. Mas eu sei que vai chegar um tempo que eu vou ser processado. Porque eu estou ofendendo pessoas que não acreditam nisso. Mas eu tenho o direito constitucional. Artigo 5 da Constituição. A liberdade de professar o meu culto. A minha fé. Só que é o tal negócio. Lá nos Estados Unidos é proibido falar de Jesus nas escolas. A não ser que a escola seja confessional. Mas eles vão tornar a lei obrigatória falar de Satanás. Onde a gente vai parar? Se você e eu não começarmos a rezar mais. E não começarmos a defender o que a gente crê. E não começarmos a testemunhar o evangelho. Aonde o Senhor nos colocou. Na sua família. Na padaria onde você trabalha. Testemunhe o evangelho. Deixa de ser mole. Tanto cristão agente secreto por aí. Você conhece algum cristão agente secreto? Ele é cristão, mas ninguém sabe. Sempre a paisana. Eu estou lá na escola, padre. Mas eu sou um cristão 007, sabe? Não uso cruz. Não falo para os meus amigos que fui no Abraça Santos. Ver o padre Adriano, a Canção Nova. Rezar com o pessoal. Porque, ai padre, eu não quero confusão. Você é um covarde isso que você é. Perdoe a sinceridade. Vou dizer mais. É um bunda mole. Para não dizer outra coisa que eu pensei aqui. Eu não posso falar isso na televisão. Aí o dia que aprovarem o satanismo na escola. Você vai dizer. Ai, nós devíamos ter feito alguma coisa. Aí vai ser tarde demais. Gente. Jesus quer contar com pessoas decididas. Não com cristão morno. Tíbio. O pior pecado que existe é a tibieza. E está chegando um tempo. No qual nós vamos precisar ser mártires. No qual nós vamos precisar da nossa vida por Jesus. Como acontecia na época do Império Romano. Se perguntava assim. Você nega Jesus agora. Adora que esse ídolo eu vou cortar a sua cabeça. Muitos cristãos. Pode cortar meu amigo. Meu joelho não vai se dobrar. Diante de ninguém. Que não seja aquele que morreu e ressuscitou. Para me salvar. Pode cortar a minha cabeça. E você vai estar pronto quando chegar esse tempo. Você vai estar pronto. Ou você vai continuar. Eu vou continuar. Olhando só para os meus problemas. Tem muito mais acontecendo do que os meus problemas. Sabe. E olha. É preciso nós entendermos. Que nós precisamos da salvação de Jesus. Que o mundo precisa da salvação de Jesus. E que Jesus quer fazer de nós arautos dessa salvação. Proclamadores. Mas para isso nós precisamos estar enraizados nele. Como que é a sua vida de oração? Você tem vida de oração íntima com Jesus? Você fala com Jesus todos os dias? Porque é assim. A pessoa está com um problema. Ela liga na melhor amiga. E às vezes vai naquela vizinha fofoqueira. Quem não tem uma vizinha fofoqueira. Tira a primeira pedra. Vai na vizinha fofoqueira contar uma coisa. Vai contar para a sogra o problema. Mas não conta para Jesus. Quando você tem um problema e você está triste. Quem é o seu primeiro confidente? É o Espírito Santo? É Jesus Cristo? É preciso ter intimidade com Jesus, filho ou filha. É preciso estar enraizado na videira que é o Senhor. É um tempo de testemunho. Nós estamos num tempo que nós precisamos dar testemunho. Nós estamos num tempo que nós precisamos rezar mais e mais. Você vê que Deus está levantando gente, pessoas. Para rezar. É o Rosário da Madrugada que está acontecendo. Não sei se você já ficou sabendo, mas eu já te aviso. Nós vamos conduzir um evento no Morumbi nesse ano. Eu e o Frei Gilson que estamos coordenando. Dia 10 de setembro. Vai começar o evento 6 da manhã e vai até 10 da noite. Vai começar com o quê? Com o Rosário, duas horas, um estádio inteiro de joelho diante de Jesus. Pelo Brasil, pelas famílias, pela nação. Pode aplaudir. Por quê? Porque nós não queremos só fazer um evento. Ai, um evento ali. Não, não. Nós entendemos que é tempo do Brasil se colocar de joelhos. Nós entendemos que é tempo de rezar. Vai ter o Rosário, vai ter missa, vai ter show, vai ter um monte de coisa. Mas vai ser um dia de clamor. Não vai ser um dia de entretenimento. Se você quer ir lá atrás de entretenimento, escolhe outro show. Vai no Lula Paluza, vai em qualquer outro lugar. Vai ser um dia de oração, de clamor, de profecia. 10 de setembro. Espero você lá. Mas para dizer, nós vamos ter o abraço a São Paulo também no Ibirapuera daqui a poucos dias em julho. Um dia de oração, de louvor. É preciso que os cristãos se unam para rezar. É preciso que os cristãos coloquem o joelho no chão. É preciso que os cristãos rezem o Rosário, rezem o texto sem medo. É preciso que os católicos leiam a Bíblia. É preciso que os católicos enxam os confessionários. Que os padres não tenham mais sossego de tanta gente para confessar. Porque os tempos são maus. Os tempos são maus. Isso não é retórica. Eu acabei de vir dos Estados Unidos. Fiquei um tempo lá por causa do estudo que eu faço. E eu estou vendo o que está acontecendo lá. E infelizmente o que acontece lá chega aqui. Eu estou vendo massiva destruição das famílias. Uma criança, tinha uma amiga minha que é professora. Lá numa escola americana. E tinha três crianças que moravam perto da casa dela. Que eram alunos delas. Uma criança de nove, uma de onze e outra de doze. Pegaram carona com ela. E aí no meio do caminho as crianças viram que ela tinha um terço pendurado assim no carro. No retrovisor. Aí perguntaram para ela. O que é isso tia? Ela falou. É um terço. Eles perguntaram. O que é um terço? Para rezar para Jesus, para Nossa Senhora. Jesus, tua mãe nunca te falou? Não. Quem é Jesus? Aqui, na América do Norte. Não, a mãe não falou para nós. E Nossa Senhora? Muito menos. Ah, é aquela da série? Não, não, não. Ele confundiu com uma série que passava lá nos Estados Unidos? Não. É Deus que veio à terra, que morreu. E a criança ficou assim. Uma criança difícil se não é ensinada de novinha, entender, né? Ela me contando. Eu falei, Jesus, ali, está acontecendo. É uma geração de pagãos. E você sabe que é pior do que uma geração de pagãos. Porque pagãos eram aqueles que não conheciam o cristianismo. Agora é uma geração de pós-cristãos pagãos. Ou seja, a pessoa divorciada não é como a pessoa virgem, né? Muito pior de evangelizar. Não é como a pessoa que nunca casou. Eles já foram cristãos e a cultura já abandonou o cristianismo. Então, é tempo de martírio. É tempo de estar arraigado na videira que é Jesus. É tempo de acordar, gente. É tempo de rezar, de ter oração íntima. É tempo de rezar o rosário. É tempo de ler a palavra. É tempo de usar camiseta escrito Jesus, com a imagem de Nossa Senhora. É tempo dos padres usar essa coleirinha aqui dos padres. É tempo de dar a vida. Parar com essa frescura que muitas vezes nós temos. Um cristianismo light. Que não incomoda ninguém. Que não anuncia salvação. O mundo precisa de salvação. O mundo precisa de Jesus. E eu e você precisamos ser a voz do Senhor para essa geração. A voz de Deus para essa geração. A voz da cruz para essa geração. Mas, sem mim, nada podeis fazer. Sem o Senhor, eu e você não vamos conseguir isso. Sem o Senhor, sem o Espírito Santo. Sem sermos cheios do Espírito Santo. Filho, filha. Eu e você não vamos conseguir dar testemunho de Jesus. Você precisa dar testemunho de Jesus na sua casa. Sabe esse seu marido que está chapando o coco, bebendo todo dia? Ele precisa ver Jesus na sua vida. Esse seu filho na droga, mãe, preso. Precisa ver Jesus na sua vida. Esse seu professor ateu que está questionando tudo o que você crê na faculdade. Precisa ver Jesus na sua vida. E nós precisamos rezar mais. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nunca como agora. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Como dizia um teólogo influente do século passado. Os cristãos desse tempo. Ou eles vão ser místicos. Ou eles não vão ser nada. Ou eles vão ser cheios do Espírito Santo. Ou eles não vão ser nada. Sem mim, nada podeis fazer. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Levanta a mão. Levanta as duas. Quem aqui está pronta a dar a vida por Jesus? Levanta a mão. Mantenha essa mão aí. Vamos ficar em pé. Vamos clamar. Porque sem Ele. Nada eu e você podemos fazer. É tempo de parar de ficar perdendo nosso tempo com tanta picuinha. que falaram mais mal de mim. Que não me deram atenção. Que eu casei ou não casei. Que deu certo ou não deu certo. É tempo de testemunho. É tempo de estar cheio do Espírito Santo. É tempo de ser um sinal de contradição para esse mundo. Levanta os seus braços. Mais alto que você puder. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Pode ser mais forte. Os músicos podem me ajudar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem me batizar. Vem me batizar. Vem encher meu coração. Vem encher meu coração. Liberta-me da tibieza. Liberta-me da tibieza. Da mornidão. Da mornidão. Da preguiça espiritual. Da preguiça espiritual. Vem me batizar Espírito Santo. Vem me batizar Espírito Santo. Vem me encher Espírito Santo. Vem me encher Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero ser uma pessoa nova. Vem me dar os seus dons. Vem me dar os seus dons. Vem converter o meu coração. Vem converter o meu coração. vem converter minha mentalidade, liberta-me da preguiça, eu não quero ser um cristão light, eu não quero viver a fé de qualquer jeito, vem Espírito Santo me batizar, vem me encher com a tua presença, vem me libertar do desânimo, da preguiça, de tudo que me prende ao pecado, aos vícios, vem Espírito Santo e me levanta com uma coragem para o martírio, se for necessário, eu quero Espírito Santo, ser cheio de ti, eu quero amar Jesus, eu preciso de salvação, sem o Senhor nada eu posso fazer, eu quero ser cheio de ti, enfunda em mim os seus dons, a sua presença, vem Espírito Santo, vem me convencer, vem me ensinar, vem me batizar, dá-me a coragem profética, e com os seus braços erguidos, mantém os seus braços erguidos, você vai cantar comigo, doce hóspede da alma, vem em nós reinar, nós queremos mais de ti, restaura em nós a vossa imagem, restaura em nós a vossa imagem, restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu, reaviva em nós o teu poder, quero ouvir você cantando isso, do fundo da sua alma, doce hóspede da alma, vem em nós reinar, nós queremos mais de ti, restaura em nós a vossa imagem, restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu, reaviva em nós o teu poder, és bem-vindo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito, és bem-vindo ainda embaixo, és bem-vindo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito, solta a voz, és bem-vindo aqui, cante, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, cante, peça o Espírito Santo, levante os braços, és bem-vindo aqui, Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, novamente és bem-vindo, és bem-vindo aqui, cante, Mais forte, mais forte, mais forte Você precisa dele, és bem-vindo Mais forte És bem-vindo aqui És bem-vindo És bem-vindo És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Espírito És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Enche o nosso coração Enche o nosso coração Reaviva os teus dons És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Redesenha o rosto de Cristo em nós Entente És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Enche o nosso coração Enche o nosso coração Reaviva os teus dons És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Redesenha o rosto Redesenha o rosto de Cristo em nós És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui E com seus braços erguidos Solta a sua voz no Espírito agora Deixa o Espírito Santo te batizar Deixa o Espírito Santo te encher Deixa o Espírito Santo te transformar Vem Espírito Santo sobre nós Vem Espírito Santo batiza-nos Dá-nos a tua efusão Derrama sobre nós o fogo O poder de Pentecostes Sem ti nada podemos fazer Espírito Santo Vem nos batizar Solta a sua voz em línguas Filho, filha Sem medo Até mesmo você que nunca rezou assim Deixa o Espírito Santo rezar em você Abra a sua boca Solta a sua voz E vá rezando como nós estamos rezando Vem Espírito Santo Derrama a sua chequinar sobre nós Espírito Santo Derrama o teu fogo O teu poder Que ninguém fique sem ser batizado por ti Espírito Santo Aqui em casa Pela TV Pela live Vem nos batizar Espírito Santo Vem nos ressuscitar Espírito Santo Ressuscita a nossa fé Ressuscita em nós a fé A esperança A caridade Vem Espírito Santo Nos dá coragem pro martírio Nos dá coragem pra dar vida Liberta-nos da tibieza Da preguiça Levanta Levanta em nós O homem novo A mulher nova Nos dá os seus dons Espírito Santo Vem nos batizar Vem nos curar Vem nos libertar Vem nos tocar Espírito Vem nos curar Vem nos curar Espírito Vem nos tocar Vem nos tocar Vem nos tocar Vem nos tocar Vem nos curar Cante Vem nos curar Vem nos libertar Espírito Vem nos curar Vem nos curar Espírito Vem nos curar Espírito Nos libertar Espírito Vem nos curar Espírito Nos libertar Espírito Vem nos curar Vem nos curar Espírito Nos libertar Espírito Enche o nosso coração Enche o nosso coração Que aviva Os teus dons És bem-vindo Aqui És bem-vindo Aqui Que desenha O rosto de Cristo em nós És bem-vindo Aqui És bem-vindo Aqui Enche o nosso coração Reaviva Os teus dons És bem-vindo Aqui És bem-vindo Aqui Redesenha O rosto De Cristo Em nós És bem-vindo Aqui És bem-vindo Aqui És bem-vindo Aqui És bem-vindo Só você Solta a voz Mais forte Prova pra ele Que você quer És bem-vindo És bem-vindo Aqui Força És bem-vindo Aqui Espírito Só você És bem-vindo Forte És bem-vindo És bem-vindo Aqui Pois é Espírito És bem-vindo És bem-vindo Aqui És bem-vindo Aqui És bem-vindo Aqui Espírito E que desça sobre você, teu coração, selando em você, tudo que o Espírito Santo fez, esse batismo, essa unção, essa nova coragem profética de testemunho, que desça e permaneça para sempre, a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Vamos aplaudir o Espírito Santo, mais forte, mais forte, mais forte, diga para quem está do seu lado, sem Ele nada você pode fazer, mas diga para convencer, sem Ele esquece, diga para essa pessoa. Que coisa boa, quero pedir que você se sente agora um momentinho, se sente agora um momentinho, isso, não vá ainda no banheiro, espere um pouquinho que o padre tem um recado muito especial, veja bem. Quem aqui ama a canção nova, levanta a mão, quem aqui ama o padre Jonas Habib, levanta a mão, gente, nesse momento aqui agora no nosso evento, como a gente costuma fazer, nos abraças São Paulo, nos abraças Santos, eu muitas vezes fiz isso lá na capital paulista, quando era o responsável de missão da canção nova, nos eventos, a gente costuma sempre nesse momento, ter uma coleta, para quê? Para ajudar o projeto da M.A., mas para ajudar a canção nova, porque você sabe que a canção nova é uma TV que evangeliza 24 horas por dia, levando a palavra de Deus, sem negociar essa palavra, através dos meios de comunicação e não tem propagandas comerciais. quem sustenta é o povo de Deus, nós não sabemos até quando nós vamos ter uma TV como a canção nova, mas enquanto nós temos, nós precisamos, nós católicos cristãos, manter essa TV, então quem aqui já recebeu alguma graça através da canção nova ou da TV, levanta a mão, essa TV não pode parar, essa missão não pode parar, é o maior presente que nós podemos dar para o Monsenhor Jonas, mas ele vai exultar se nós mantermos esse sistema funcionando, né? Então nesse momento de coleta, nós estendemos as mãos a você que está aqui, você nas arquibancadas, você andando por aqui, os irmãos que estão de vermelho vão passar fazendo a coleta, e se você quiser e puder ajudar a canção nova, ajude com o que você puder. Eu peço sem vergonha, porque eu não estou pedindo para mim, se fosse para mim eu estaria com vergonha, mas para a obra de Deus eu sou sem vergonha, eu peço sem ter vergonha, né? Porque a canção nova não pode parar, sabe? Então por favor, seja generoso, essa é uma maneira também de testemunhar, talvez você não pode estar com o microfone na mão, pregando como muitos membros da canção nova estão, mas ajudando você vai ter o mesmo mérito de evangelizador. Posso contar com você? Sim ou não? Está muito fraco esse sim, sim ou não? Então seja generoso, ajude a canção nova, nós vamos começar a coleta, vamos estar cantando aqui enquanto a coleta acontece, e nós te agradecemos desde já, que Deus se lhe pague e lhe recompense, sete vezes mais. Quero transformar numa canção As juras de amor por ti, meu Deus Entrasse em minha vida, sedutor Já não sei viver, sem meu amor Tudo te entreguei, nada me restou Livre eu fiquei, para te amar, meu Deus Tudo me perdiste, nada me restou Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus Quero ouvir você cantando, quero transformar Quero transformar A jura de amor por ti, meu Deus Entrasse em minha vida, sedutor Já não sei viver, já não sei viver Já não sei viver, sem teu amor Tudo, tudo te entreguei, nada me restou Livre eu fiquei, para te amar Tchau 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 Tchau